Perguntas por mim Mas não vale de nada Desapareci, nem me despedi Naquela madrugada Apaguei o meu nome da lista Mudei de morada Tem que ser assim Antes que me arrependa O que eu sofri Vou retribuir Na mesma moeda E repito Pra ficar bem claro Pra que tu entendas Esquece o meu nome Não sei se consigo Esquece que eu existo E quero estar contigo Mas eu nunca mais voltei Já me cansei Só te resta Fazes o que eu digo Esquece o meu nome Nunca mais na vida Esquece que eu existo Vou ficar perdida Perdido por ti E até eu O povo morreu E o meu nome Nunca mais o diga Não procuras por mim Mas não deixei Mas não deixei raízes Só te resta Só te resta Fazes o que eu digo Esquece o meu nome Nunca mais na vida Esquece que eu existo Vou ficar perdida Perdido por ti E até eu Tudo morreu E o meu nome Nunca mais o diga Esquece o meu nome Não sei se consigo Esquece o meu nome Não sei se consigo Esquece que eu existo E quero estar contigo Mas eu nunca mais voltarei Já me cansei Só te resta Fazes o que eu digo Esquece o meu nome Nunca mais na vida Esquece que eu existo Vou ficar perdida Perdido por ti E até eu Tudo morreu E o meu nome Nunca mais o diga Esquece o meu nome Não sei se consigo Esquece que eu existo E quero estar contigo Mas eu nunca mais voltarei Já me cansei Só te resta Fazes o que eu digo Esquece o meu nome Nunca mais na vida Esquece que eu existo Esquece que eu existo Vou ficar perdida Perdido por ti E até eu Tudo morreu E o meu nome Nunca mais o diga Não sei se consigo E quero estar contigo E aí E aí Uhul Uhul